Música Leu celebração, lorão nacional, liberdade de imprensa, Badauluk, nebe alaia balibô, secretário de Estado de Comunicação Social, Espírito de Asimene Chateten, liberdade de imprensa, Maxiane Sandalan, Balielos, nós temos o pilar importante da democracia. Liberdade de imprensa é um pilar fundamental para a sociedade que é justa e democrática. Liberdade de imprensa é essencial para garantir direitos individualmente a força de transparência para a sociedade informada e participativa. A liberdade de imprensa é o povo que é o 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 que é. O Timor-Leste compreende a importância da liberdade de imprensa para o desenvolvimento, e a imprensa é o que usa no sentido crítico, no brano de denúncia para o abuso de ser a promover participação popular e referendo no garante da luz Macamanã. A liberdade de imprensa é o que é o que é o Brasil que é o Brasil que é o Brasil que é o Brasil, e a imprensa realmente é o que é o país que é? A imprensa é uma lei independente que questiona, critica e não informa sobre a ação governativa, sobre o líder político da instituição. Mas também, nós podemos ver a lei que é uma lei que é vulnerável. Além de não, o presidente do Conselho de Imprensa, o tele-orte russo, o jornalista estira a tua bela cobertura do município de Roto. O jornalista, o jornalista, o jornalista, o jornalista. O jornalista, o jornalista, o jornalista, o jornalista. O jornalismo, a sådanalista, o jornalista. Eu quero agradecer a sua informação, a sua colheça e boa turma.